Vai bater o Wesley, levanta no primeiro pau, desviou e gol! Mundo novo é dele, a Marulha, número 5, fazendo A abertura do placar no estádio da Toca do Urso, Mundo novo 1, Chapadão 0 Tocando até o Altino, faz a progressão, bateu, na trave, bateu, gol! É do Chapadão, Rodrigão, na bola de ataque que explodiu contra o travessão Quase que sem querer a bola assombrou nos pés do Rodrigão Que tocou para a rede para empatar a partida Agora, Urso 1, Chapadão também 1 Faz a levantada, procura o Júnior trombada Bateu direto, faz a defesa de ida A bola sobra para a Marulha Driblou 1, driblou 2, bateu de esquerda Gol! Gol! Laço! De novo ele, a Marulha! Número 5, é o segundo gol do time do Urso Na Toca do time de Mundo Novo Mundo Novo 2, Chapadão 1 Ele driblou 2, curtinho E finalizou de placa A bola é tocada, então, para o Tércio O Rodrigão bateu De virada Gol! É do Chapadão Está empatada a partida A bola no cruzamento da direita Tocou para o Rodrigão, de perna esquerda, deslocar o goleiro Roger Paranhos A bola foi lentamente morrer Na rede do time de Mundo Novo Mundo Novo 2, Chapadão Também em 2, Rodrigão Levantamento até o Rodrigão Mata no peito Vai bater Gol! É do Rodrigão Chapadão faz o seu terceiro Agora na Toca do Urso Mundo Novo 2, Chapadão 3 Ele tenta impedir Caio, a bola saia Conseguiu Tocou para o Jandaya Capricha Vai bater para Gol! Gol! Jandaya É o gol de empate do Mundo Novo Agora Mundo Novo 3 Chapadão também 3 Aponta o final Paulinho Pardal Paulo Henrique Sampaio Final de partida Resultado importante para nós A equipe dele saiu duas vezes vantagem Mas não soube segurar o resultado Então nós empatamos o jogo 2x2 Eu entrei no segundo tempo Graças a Deus fui feliz Deu um lançamento para o cara O cara concluiu em gol E agora chegar dentro de casa Fazer uma vitória Jogar para cima Em cima dele Que nós estamos dentro de casa Buscar a vitória Para nós ser campeão mais uma vez Quero ser campeão pela terceira vez Se Deus quiser Dois gols importantes para a equipe A equipe inteira está de parabéns Que saímos Com um bom resultado Porque a equipe do Chapadão É muito boa E agora sabemos que vamos ter Um grande jogo lá em Chapadão Vai ser muito difícil E nossa equipe vai trabalhar Durante a semana Focando nesse jogo Para ver se nós Busco esse título Música 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 Música